Já rodei o meu Brasil Do sertanejo, paixão de Goiás Terra de mulheres lindas de amor e paz Minha Goiânia, minha Goiânia Sua beleza me encanta Sua beleza me encanta Linda Goiânia, minha Goiânia Sua beleza me encanta Sua beleza me encanta Minha Goiânia E quando estou distante eu sinto saudade Do franguinho com pique na minha cidade O goiano é gente simples e batalhador Coração do meu Goiás é pra lá que eu vou Minha Goiânia, minha Goiânia Sua beleza me encanta Sua beleza me encanta Linda Goiânia, minha Goiânia Sua beleza me encanta Sua beleza me encanta Minha Goiânia 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 Minha Goiânia